Porque eu não quero piedade Por favor não venha com mentiras pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Porque mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu for apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Foi obrigada a guardar Para não ter que lembrar Da nossa noite de tanto prazer Portão de ouro Pra que recordar Se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Portão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar De quem me deu você Beleza Famoso, eu falei, eu falei O Zito Soares É rádio, da rádio Moça Dengosa Dengosa Moça toca, toca o nosso trabalho constantemente Ele tá tocando com a minha amada lá? São Paulo Ele toca o Liga Não, Liga Não Liga Não Ele toca o Castelo dos Prazeres Ô Zito Foi corrido demais, não deu tempo Ainda pra fazer o vídeo pra você Mas a gente vai fazer, tá bom? Tenha um pouquinho de calma com a nós aí Que vai dar tudo certinho, garoto Fernando tá aí, dupla Gil e Nando Gil e Nando Oh Maravilha E sabe quem tá curtindo nós também? Quem? O Belote Ô Belote Belote Falou em Belote Fala-se no supermercado BH BH Com certeza É uma rede de supermercado Que arrebenta no Brasil inteiro, né? Ei Belote Segura, garoto Mais um modão Segura, Mauri Muniz Diretamente de Brasília Você e sua família Mulher, você foi professora na minha jornada Na vida eu muito apanhei, mas também aprendi Você foi a barra pesada que eu me prendei Os tombos que você me deu Eu jamais esqueci Mulher, você me abandonava e tornava a voltar E eu feito boba, colhia com minha paixão Banquei o palhaço Vivendo no mundo enganado E assim eu vivi muito tempo na minha ilusão Mulher, hoje eu vejo você em lugar diferente Sorrindo, sorriso, sem corpo, a alma ferida Seu drama fez você cair no primeiro ato Perdida no palco do mundo, tristonha e sofrida Eu vejo a nossa casa tão iluminada Meu Deus, quanta dor tomou conta de mim Acesa ela fica até madrugada Até que a noite começa a ter fim E cor é orgia, a casa é pra isso É o compromisso de seus moradores Olhando as pessoas que dormam sentindo Algumas entrando e outras saindo O objetivo é curtir seus amores Lembrando eu tenho chorado Porque no passado já foi nosso lar Não suportando o que você fazia Resume um dia e sair de lá A casa foi mudada então E humilhação acabei de crer E a dor maior que agora me arrasa Ainda na casa reside em você Nosso carinho, nosso agradecimento aí A esse grande parceiro Cal Baiano Alô, Cal Baiano e Produções Tá de parabéns E o Cal, mais uma vez aí Mais uma live com o Cal Baiano Arrebentando aí no Brasil inteiro Grande abraço pra você, meu irmão Alô, Renan Alô Ah, já tá na hora Alô, Renan Alô, Cristiane Renan e Cristiane estão em casa Um beijo pra vocês Manda um abraço O nosso grande amigo Lá em Betim Dalto Ô, Dalto Tá curtindo a live com a rapaziada Beleza Um abração pra você, irmão Alô, João Carlos Diretamente de Chapecó Para o resto do Brasil Exatamente Aquela blusa vermelha Segura, garoto Do nosso mais recente CD Eu sei que quem ama sofre Distante de um grande amor Sentindo a dor da saudade Vendo tudo que ela deixou Aquela blusa vermelha Ainda no guarda-roupa Com a tona penteadeira Apesar do tempo ali ficou Ah, sem ela estou sofrendo Ah, sem ela estou sofrendo O remédio, o remédio velho O remédio velho, o tempo Ou vou acabar correndo Ainda no guarda-roupa O remédio velho, o remédio velho Ainda no guarda-roupa Abraça o meu travesseiro Abraça o meu travesseiro Sinto o cheiro do teu rosto A lua clareiro A lua clareira A lua clareira O céu refletindo no meu corpo De saudade estou sofrendo Deus do céu Estou ficando louco Ah, sem ela estou sofrendo O remédio velho, o tempo Ou vou acabar morrendo Ah, sem ela estou sofrendo O remédio velho, o tempo Ou vou acabar morrendo O remédio velho, o tempo Alô, Sebastião Alô, Sebastião Alô, Sebastião, está ali Sebastião está em casa lá curtindo nosso som Alô, para as esposas né Segura lá Pra minha esposa, Jovenita Um abraço pra você É, o parada quente Minha querida, um abraço pra você aí Jovenita, minha grande esposa